Vou entrar no banheiro agora aqui para mostrar para você como que você usa de forma correta, meu irmão. Tem muita gurizada que não sabe fazer o uso correto. Rapaziada, na hora que você for usar o banheiro, que você for fazer a sua necessidade, que for pegar o papel higiênico, preste atenção nessa situação. Preste atenção nessa situação que você vai pegar um pedaço, um pedaço razoável. Você vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, dobrou no meio, aí você dá mais uma dobrada, você vai lá e limpa, meu irmão. E limpa o que você tem que limpar, vai estar sujo aqui, você vai dar outra dobrada, você volta lá, limpa o que você tem que limpar, você dá outra dobrada, você vai limpar o que você tem que limpar, aí você dobra o papel, você vai jogar assim, assim que você vai jogar o papel. Você vai pegar esse papel e vai jogar assim. Tem gente que faz isso, ele puxa o papel, eu já vi isso aqui, e a pessoa aqui, ele puxa o papel e enrola o papel assim. Tem gente que enrola isso assim. Rapaz, é coisa de limpa, joga, pega outro, enrola na mão, limpa. Mas tá de brincadeira, meu irmão. Os mais novos, a rapaziadinha, precisa aprender isso aí. Se inscreva aí, deixa o seu like.